...para mostrar o meu potencial e espero que tudo dê certo. Eu acho que tem que entrar aí de coração aberto e muita técnica e muita raça. É isso aí. É isso aí. Estou de concentrada aí, atleta evangélico. É o juiz aí para ser o louro, né? Da Nova União. Acho que a grossa... Esse é o Xoto Brasil 3. Você, amigo, assinante... Eu não reparei, eu não reparei, não acho. Pelo próximo vídeo, dá uma olhada. Acho que está muito grande. Está certo. Aí o louro passando as últimas... Boa queda, né? Já entrou muito bem aí o Julián. Julián. Julián Soares. Domingo, assinante se localizar, o Julián Soares, o Julián Jabá. Está lutando por cima aí. Calção preto. Cheio de patrocínio. E o José Roberto, o Tata, vai tentando bloquear ali o ataque do Julián. Vai jogando por baixo. Ela está amarrando ali os braços ali do Julián ali, o José Roberto, porque já tomou um jab, tomou uma bela... Belo Borotegari, né? A Baiana, não está ali por cima, ali só controlando ali. O José Roberto tentando segurar os braços para não tomar suco. O Luro que é a ação, vai mandar levantar. Acerta o Luro. Um bom single leg também aí, mas só que segurou ali, não conseguiu segurar. Só que agora o José Roberto já fez a pegada de dez dedos ali, está coladinho no canto do ringue ali. Um tempão ali, um ataque para segurar a cabeça, mas sempre deu um chute baixo ali, pegou. Pegou no primeiro lugar que não era... Pegou. Zona perigosa, né? Pegou na zona do Agrião ali. É isso aí. Acho que foi um chute involuntário. Sentiu bastante ali o Julián Jabá. É, tentando dar um chute dentro da coxa, pegou, né? Pegou em cheio, né? Acho que ele vai fazer uma merda retina. Aí está, recuperado o Julián Suárez, o Jabá. Boa sequência de mão do Jabá aí, o José Roberto está tranquilo ali, só esperando ali o que ele vai fazer. Tomou um chute por dentro da coxa do José Roberto. Foi para agarrar e está fechando a mão de novo ali, com os dez dedos ali, um braço longo, né? Só que ele não entra em queda, nessa oportunidade ele tem que entrar em queda. Ele tentou clinchar agora o clinch de cabeça aí para dar ajoelhada. Um excelente jogo de mão do Jabá aí, ó. Está no clinch ali para dar ajoelhada, mas não consegue, porque o José Roberto está ali, ó. No clinch ali, ó. Clinchadão ali. E não dá espaço para o outro dar ajoelhada. Exatamente. Agora tem que forçar uma queda ali o Jabá, né? Aproveitar essa situação aí, largou para a trocação de novo. Baixando um pouco a cabeça, tomou um bom upper e pegou certinho no queixo. Boa entrada agora nas pernas, botou bem para baixo. Mostrou que tem queixo duro aí, o Julián Jabá tomou. Exato, tá, me tomou um bom upper. Certinho e voltou com tudo, não botou para baixo. José Roberto agora tem que tomar uma meia guarda aí, está se defendendo. E está levando vantagem aí o Jabá. Está jogando por cima ali o Jabá na meia guarda. Está na meia guarda aí, tranquilo. Tem um catagatã, ele está tentando buscar um catagatã. Mas não consegue aproximar mais ali a cabeça. Tem que insistir mais nesse catagatã, que até pode até encaixar, né? Tem queixo duro aí o Julián Jabá. Exatamente. Aí virando de lado o José Roberto. O repôs bem a guarda do José Roberto aí. Certinho, tem a coisa certa. Pedindo um pouco mais de ação ali o árbitro, o louro. Comemos no primeiro round da luta entre Julián Jabá e José Roberto. O Jabá tem que levantar aí, arrancar um braço e começar a soltar golpes, né? Para começar a dar ação na luta. É isso que o louro está pedindo. E o José Roberto aí tem que sair de baixo, né? Pela virilha, afastar e... Sair do longe, é... Ficar longe, né? Dos golpes do Jabá. Está tentando amarrar a luta ali o José Roberto. Exatamente. Está, 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 está. Está na vantagem, né? Já derrubou, está por cima ali, está sabendo que está ganhando. Então, está conduzindo bem a luta ali. Puxou os dois atletas ali para o meio do ringue. O árbitro louro. E vai amarrando a luta ali o Tatá. Não dando espaço, nem chance para o Julián Soares descrever os golpes. É, um bom soco agora. Deixou ali o triângulo, mas o José Roberto também encaixou e voltou. Grande puxada ali do Julián, deu um direto e voltou certinho. Sem preocupação com o triângulo. As pernas cumpridas aí, o José Roberto e o Tatá. Aí vai amarrando ele aí por baixo, né? Dificultando, dificultando os socos aí do Jabá. Trabalhando ali na linha de cintura. É. Colocou uns bons ganchos ali na linha de cintura. Mas não dá sequência, tem que bater em cima e embaixo, em cima e embaixo. Quando você abre espaço, né? Vai tentando abrir espaço ali pra... E o Jabá tá com os dois joelhos no chão, não tem como fazer muita coisa. Porque quando você bota o joelho no chão, você fica meio preso. Você tem que botar a mão no pescoço e levantar pra tentar deterir golpes, entendeu? Tentou levantar, agora acabou o tempo. Final do primeiro round, Julián Jabá, Julián Soares. Representante da Academia RFT e José Roberto Tatá. Aí o replay, os melhores momentos desse primeiro round. Belíssima queda ali aplicada pelo Julián Jabá. Aí o momento do... Do Aperna. Perfeito. É um queixo muito duro, Jabá. Olha o José Roberto, ele tá fazendo até uma boa luta. Provavelmente ali o... O Córner tá pedindo um pouco mais de sequência. É que ação, né? Tá mostrando ali uns ganchos. Consegue dar aquela dica que você no meio da luta ali não consegue perceber. Com certeza, o cara que tá fora sempre vê o que acontece na luta. Botou bem pra baixo de novo o Jabá aí. E o cara que tá lutando tem que ouvir o Córner, não tem jeito. Não tem jeito. É porque o Córner é mais experiente, tá ali do lado de fora, tem mais visão, né? Ganhando pro ringue, né? Tudo que pode acontecer e... E que ele deixou de fazer durante a luta, né? Exatamente. Tá forte ali o Louren, puxou os dois pro centro do ringue. É verdade. As duas máquinas de bater aí. É isso aí. Já envolveu o braço ali o José Roberto ali pra evitar os socos ali do Jabá. E voltamos ao que foi basicamente o primeiro round. O José Roberto jogando por baixo, guarda fechada. Julián Jabá tentando abrir espaço ali pra desferir os golpes. É verdade. Vai trabalhando ali. A linha de cintura. Você tem perna longa, consegue fechar até um triângulo ali por trás das costas. É difícil de sair dessa guarda aí. Exatamente. A guarda boa ali. Fechadinha ali, puxando ali pra dentro. Envolvendo sempre o braço. Exatamente. Já bate e fica em pé ali pra dificultar ali o José Roberto. Aí seria o quê? Botar a mão no pescoço? É a mão no pescoço, segurar uma das mãos do José Roberto que fica em pé, né? Aí com a outra mão solta, largar os golpes, né? Agora com o joelho no chão, não tem muita movimentação. É uma mão no pescoço, outra mão segura no braço pra não tomar o ar no doque. Exatamente. Você sempre se for assim de cima, segurando um braço, você evita o armlock. Agora se você subir com os dois braços livres, aí você toma um armlock ou um triângulo. É mais fácil, entendeu? Para de baixo encaixar. Mas você dominando uma das mãos, é mais difícil. É praticamente impossível. Tatá tá ali do lado de fora, gritando ali pro José Roberto ali, né? Sempre procurando bloquear o ataque do Julián Soares. O nosso querido José Roberto Tatá jogando por baixo. É verdade. Fazendo uma força ali pra abrir um espaço, conseguiu abrir a guarda o Julián Soares. Aí já tentou aí um leglock aí, boa saída aí do jabá. Boa saída, hora certa. Exatamente. Agora voltou com tudo, não deu espaço pro Rogério Roberto levantar. E assim ele vai levando vantagem na luta. Tentou levantar ali o Tatá muito bem bloqueado. Exatamente. O Julián fez aquela esgrima ali de braço, botou o José Roberto pra baixo novamente. Inclusive o Tatá tá ali embaixo, gritando pra caramba ali pro seu aluno, né? E dando um incentivo aí, vamos ver. Coloquei na cabeça, dando ombradas ali o Julián Jabá vai incomodando o José Roberto. Isso, essa ombradinha aí vai incomodando mesmo, com vontade. Já tá numa meia guarda ali, né? Agora o cara recuperou, recuperou bem o José Roberto. São as emoções do Chotô Brasil 3, que você acompanha na íntegra aqui no Premier Combate, você em todo o Brasil. A luta entre Julián Jabá e José Roberto. É, Jabá vai dando uns cruzadinhos, já levantou agora, ó, levantou. Fica mais fácil pra socar, tá vendo? O jab direto, agora dando uma retada. Sem reação nenhuma ali o Tatá, o que que foi? Parou a luta, ganhou a luta. O Loro entrou, interrompeu a luta, porque o cara tava muito passivo, ganhando golpes por baixo. Excelente intervenção do juiz aí. Não entendi nada, entregou o jogo, Tatá. Foi muito rápido. Entregou o jogo, Tatá? É, é, o Jabá, pô, subiu em cima dele, começou a bater. E o José Roberto não conseguiu, não, não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. É, porque quando ele tava com o joelho no chão, tava fácil de defender. Como ele levantou, levantou, deu uma sequência de mão. E, pô, jogou o corpo, tipo, uma ola pra cima e sentou a mamona no cara. O cara não aguentou a pressão. O José Roberto só ficou protegendo o rosto ali por um instante, achei que ele tivesse sido nocauteado. É, porque foram as marretadas que ele tomou por dentro da cara, né? Isso aí ajudou muito. Bom, no caso. As técnicas. Aí está a vitória oficial anunciada. Julián Jabá, essa sequência. Jab direto, né? Ah, mas esse bloco entrou. Entrou. Foi nesse momento aí até que o Tatar... Está marrendo, está marrendo. É, o Tatar riu as pernas. Esclar, né? Tá marrendo. Tatar rapazia. E a máquina polémia foi escrito. Tatar rapazia.